No momento Sebrae de hoje vamos conhecer a Enoteca Cursino, loja especializada em vinhos em São José do Rio Preto. A empresa surgiu depois que o seu idealizador decidiu transformar todo o seu conhecimento em um espaço aconchegante onde pudesse atender os seus clientes com qualidade. Hoje nós temos aqui, podemos dizer, uma excelente variedade de todas as nacionalidades, seja vinhos do novo ou do velho mundo. Desde o início de sua trajetória, o empresário Paulo Cursino contou com o apoio do Sebrae. Eu acho que quem pretende hoje abrir um negócio tem que passar pelo Sebrae, tem que buscar a orientação de um profissional, tem que ter informações que vai te dar segurança. Viu como o Sebrae pode ajudar a sua empresa a crescer? Entre em contato com a gente, visite um de nossos escritórios. O Sebrae São Paulo dá aquela força para a sua empresa crescer e aparecer.